Wesley Alves de Souza, 25 anos, foi preso pela polícia militar depois que entrou em uma residência na parte alta da cidade e furtou uma máquina fotográfica. Com ele, também foi encontrado dois anéis e uma corrente. Nós fomos solicitados via Copom. Segundo o centro de comunicações nosso, a pessoa não identificada estava arrombando a janela de uma residência. Aí deslocamos até o local onde, após a nossa presença, ele evadiu, tomando rumo ignorado. Aí sendo feito rastreamento, nós logramos êxito em localizá-lo em um mato, onde foi feito o cerco com outras viaturas e conseguimos prendê-lo em fragante. A polícia acredita que o acusado tem praticado outros furtos na cidade. Em contato com algumas pessoas lá do bairro, que já tiveram suas residências furtadas, eles acreditam ser o mesmo autor. Inclusive, uma solicitante lá nos informou que possivelmente os anéis sejam dela.